Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco. Nós temos aqui o prazer de fazer o nosso encontro com a professora Clara Matei, a nossa professora da New School, autora do livro A Ordem do Capital. E hoje, então, nós vamos fazer esse evento juntamente com a Fundação Perseu Abramo e a editora Boitempo, que nos presentearam com esse grande evento numa agenda disputadíssima. A agenda da Clara foi bastante disputada ao longo desses dias, mas a gente conseguiu aqui um tempo. Então, em primeiro lugar, agradeço a Clara Matei por participar conosco dessa agenda, aqui numa terça-feira chuvosa, fria, aqui em São Paulo, mas com um tema muito quente. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer alguns breves agradecimentos, porque esse evento não teria acontecido sem o apoio e a participação de pessoas muito importantes que se esforçaram bastante para que esse evento acontecesse. Então, estou dizendo aqui, além da Fundação Escola de Sociologia e Política, que aqui está, o evento, o auditório do nosso evento, mas também a Fundação Perseu Abramo e a editora Boitempo. Então, para a gente começar aqui as nossas atividades, eu convido, em primeiro lugar, o diretor-geral Ângelo Delvecchio para uma breve saudação, antes de nós começarmos. Professor Ângelo, é melhor que fique aqui para a câmera. Bom, boa tarde, é um prazer recebê-los aqui e é um prazer receber a Clara. É bastante significativo para nós este evento hoje, porque a Clara traz uma reflexão que é necessária e quase obrigatória. ela coloca em foco a austeridade e o impacto dessa prática, que domina praticamente todas as ações estatais, seja acumulando mais, tornando a economia mais desigual, seja impedindo a boa organização de quem resiste a esse processo. Eu acho que só esta questão já valeria seu livro inteiro, viu, Clara? E nós convidamos vocês para virem aqui para a gente refletir sobre isso e tirar dos elementos que serão expostos aqui as consequências para a nossa situação, inclusive a nossa situação em relação ao mundo. chamo atenção para o fato de que é importante que, a partir desta perspectiva, a gente olhe para o norte, que é necessário, mas também para o leste, onde se engendra uma nova forma de capitalismo ou de economia, organização da economia, que configura que nós estamos num momento de transição. Nós não sabemos exatamente para onde vamos transitar, mas que vamos mudar. e que há opções. Há opções. Eu acho que uma importante contribuição que a Clara faz é abalar essa firmeza do pensamento único. Isso é muito importante. E é importante, sobretudo, para uma instituição como a nossa. Só para colocar aqui a nossa posição, nós fomos fundados em 1933, onde se configurava uma transição, claro que outro momento histórico, semelhante ao que a gente vivia. A gente vive hoje. O que nós temos é a definição dos rumos que o capitalismo pode tomar. E são rumos mesmo. Nós temos que pensar em alternativas mais democráticas, mais inclusivas, que, para nós, da Escola de Sociologia e Política, é uma obrigação, porque essa é a nossa tradição. Nós nascemos aqui colocando em questão o problema da desigualdade. O nosso legado mais importante é o estabelecimento do salário mínimo, que não é qualquer coisa. Claro que não fomos nós sozinhos. Foi um industrialista, industrial, visionário, como Roberto Simons, que, diga-se de passagem, não era ortodoxo. Ele era heterodoxo. E que, de certa forma, prepara o legado do próprio Celso Furtado, que dá nome à nossa cátedra, que promove esse evento hoje. Bom, o Rafael falou que eu vou falar brevemente, eu não quero decepcioná-lo. Encerro por aqui. Agradeço a todos, especialmente a Clara. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Obrigado aí pelo poder de síntese. Agora eu gostaria de pedir, para também lembrar, também fazer uma breve saudação, o nosso diretor da Fundação Perseu Abramo, Carlos Henrique Árabe. Por favor, também umas... É importante dizer, a Fundação Perseu Abramo foi uma das investidoras do projeto da tradução da obra da Clara Matei. E por isso também nos ajudou aqui. E agradecemos muito, grandemente, por todo o apoio de transmissão. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Nós da Fundação Perseu Abramo estamos muito felizes de encontrar a Chiara, aqui na Fundação, na Faculdade de Sociologia e Política. É como se fosse na Fundação. Então, ficamos felizes que seja aqui, que é um lugar de tantos encontros importantes, tantos debates que nós viemos, participamos, como se fossem nossos. E cumprimento, Rafael. Davi, que está aqui contribuindo. Rogério, nosso coordenador editorial. Bom, nossos queridos amigos que estão aqui, amigas, e vamos ouvir a Chiara. Obrigado. Muito bem. também acho que é importante a gente trazer aqui, então, já falamos aqui sobre a Fundação Perseu Abramo, a FESP, e também trazer aqui o Kim, que é da editora Boitempo, que fez o processo da edição do livro, também para fazer uma breve saudação aqui para a gente. por favor, Kim. Gente, não vou me alongar, queria agradecer aqui a FESP, também a Fundação, que, como foi dito, apoiou a edição do livro. Estamos super contentes de conhecer a Clara numa passagem muito breve pelo Brasil, num fim de período de férias, e ainda assim com muitas atividades acontecendo. Essa terceira cidade, em quatro dias que a Clara está, ela já vai embora amanhã, e hoje também estendeu o convite, às 19 horas aqui perto na Tapera Tapera, a gente vai ter mais uma atividade com ela, então, quem quiser uma dobradinha hoje, fica o convite. A gente também está com um livro aqui, são os últimos exemplares que a gente tem em estoque, porque a maioria dos exemplares estão bem distribuídos por todo o Brasil, então, quem quiser também está com desconto, no final, quiser pegar uma dedicatória com ela. É isso, agradecer vocês, é uma felicidade estar aqui novamente, a gente já fez muitos eventos históricos aqui nesse auditório, primeira edição do Salão do Livro Político, se eu não estiver enganado, foi exatamente nesse tablado aqui, então, agradecer vocês pela parceria e desejar uma boa atividade. Muito obrigado. E também fazer um agradecimento a todo mundo que nos assiste pelo YouTube, temos três transmissões acontecendo nesse momento, tanto pelo YouTube da Fundação Escola de Sociologia e Política, como pela Fundação Perseu Abramo, também pela editora pela TV Boitempo e também pelo GGN, salvo engano, também estamos aí pelo GGN, então, estamos com várias transmissões nesse momento, além da nossa audiência aqui. Eu também não podia deixar de agradecer a todos os, a equipe que fez com que esse evento acontecesse, um evento que aconteceu de forma muito rápida, a gente aproveitou o final das férias da Clara e uma visita que ela estava fazendo ali ao Rio de Janeiro, ao BNDES, e fizemos essa agenda aqui, então, não posso deixar de agradecer a Bianca, a nossa equipe de relações institucionais, o Davi, que já foi lembrado aqui, ao Lino, ao Tomás, ao Rodrigo Carani, então, ou seja, um time de pessoas para fazer um evento, o Barcos Barreto, o diretor que nos ajudou a organizar isso, não teríamos um evento com tanta qualidade e com tanta rapidez sem a ajuda dessas pessoas, então, eu agradeço também por essa participação, a Annalise também que está aqui conosco, então, eu devo agradecê-los aí, porque é um trabalho coletivo, certo? Muito bem, então, agora, sem mais delongas, vamos, então, diretamente para a nossa conversa aqui com a Clara Matei, eu acho importante a gente também fazer aqui as regras do nosso encontro, não sei se todos aqui da audiência têm familiaridade com o inglês, nós contratamos aqui uma tradução simultânea, então, para todos aqueles que ainda quiserem ouvir a tradução simultânea, vocês podem pegar o fone de ouvido ali atrás, para as pessoas que não estão familiarizadas com o idioma. Muito bem, então, Clara, a gente, a sua obra, a sua pesquisa, trabalha justamente a história da austeridade, que é basicamente a história do capitalismo, pelo menos nos últimos 100 anos, a sua obra mostra isso com muito, com uma riqueza de detalhes muito grande, e é muito interessante, porque o seu livro mostra exatamente como os economistas trabalharam arduamente para que o conceito de austeridade se tornasse aquilo que, como o professor Ângelo trouxe aqui, se tornou uma espécie de senso comum, uma espécie de sabedoria comum, o pensamento único de todas as economias, digamos, sensatas. Se tornou, então, o sinônimo de uma economia sensata, se tornou exatamente a ideia da austeridade. Então, queria te ouvir um pouco sobre essa história da austeridade, como esse conceito de austeridade ganha força, ou seja, que é um breve resumo da sua própria pesquisa, e principalmente, qual é o efeito disso, qual é o efeito do conceito de austeridade desse fenômeno nos nossos dias atuais. A gente vê um momento, a gente vive um momento em que a nossa, isso, pelo menos todos os países do Ocidente, pelo menos o Ocidente, vive desde os anos 80, uma era de baixo crescimento econômico, aumento das desigualdades e uma forte austeridade, mesmo assim, como uma receita única para esses fenômenos. E, além do mais, o fenômeno da ascensão da extrema-direita, que acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos e também acontece na América Latina. Então, queria te ouvir sobre essas duas questões, ou seja, sobre o conceito de austeridade, como ele se forma, e quais as consequências disso no contemporâneo, nos nossos dias atuais em que nós vivemos essa situação. Nossa ideia é a gente fazer uma fala de 30 minutos, uma exposição, e depois nós abrimos para as perguntas da plateia. Tudo bem? Então, agora com você, Clara Matei. que eu entendo português, mas, infelizmente, eu não consigo falar. então, eu espero que a próxima vez que eu vier ao Brasil, eu tenha já estudado o idioma, porque é definitivamente uma prioridade aqui. Eu também gostaria muito de agradecer ao Ângelo muito por ter me convidado, muito ao Rafael por estar aqui comigo, e Bom Tempo, a Fundação Abramo, porque eu estou me sentindo muito honrada pela capacidade de reunir tantas pessoas para organizar espaços, para ter essa discussão coletiva, e uma discussão que hoje é mais fundamental do que nunca. Então, é muito importante para mim falar com vocês e ter falado com vocês nesses últimos dias. Eu quero começar estabelecendo algumas prioridades. É muito importante que nós sempre pensemos no fato de que existe um massacre e um genocídio acontecendo na Palestina com homens, mulheres, todas as universidades de Gaza foram destruídas. E nós sabemos que nas universidades, milhares de professores e alunos morreram, não há mais hospitais. Os jornais médicos nos dizem que existe no mínimo 180 mil pessoas mortas e ainda com o espalhamento das doenças, a situação está ficando cada vez pior. Então, para mim, enquanto mãe, eu não consigo deixar de pensar nisso. Foram os oito meses mais difíceis da minha vida, eu acho, mais de oito meses já, na verdade, quase dez. E eu acho que a nossa responsabilidade é tentar agir nesse senso de impotência, sabe? Fazer alguma coisa sobre esse senso de impotência significa que entender o que está acontecendo em Gaza não é uma exceção, é simplesmente a expressão mais violenta e explícita da lógica do nosso sistema econômico. Na verdade, é devastador para a humanidade e racional para a lógica do capitalismo. Nós sabemos muito bem que os planos para reconstruir Gaza são planos para ter uma infraestrutura logística de inteligência artificial expandida, uma coisa enorme, com uma grande oportunidade de trazer lucros às custas da pele dos palestinos. e os rendimentos ainda estão sendo obtidos no meio de toda essa loucura. Eles ainda existem pessoas que estão lucrando com esse genocídio e que estão celebrando, porque as bolsas aumentaram mais de 25% desde outubro, empresas como a RTX, que é uma empresa de armamentos, mais de 50%. Então, é toda uma rede de corporações e de inteligência e, na verdade, é um genocídio com avanço tecnológico, digamos. E isso nos leva ao ponto de que o meu trabalho histórico nesse sentido é dizer que a lógica ou a lógica do lucro ela está ela contraria a lógica da necessidade e ela deixa de perceber outros problemas como precariedade, desemprego, problemas climáticos, baixos salários, esses não são problemas do nosso sistema econômico, eles são soluções para o nosso problema econômico. Então, essas são algumas coisas que eu aprendi usando a história como uma forma de ganhar um conhecimento conceitual sobre as tendências e os padrões que mostram a natureza do nosso capitalismo e do nosso sistema econômico. o que a gente considera problemas são soluções e isso é uma lição muito importante e nós aprendemos a lição que a austeridade representa a maneira de chegar a essa solução para o sistema. E o primeiro objetivo da austeridade é estabilizar como o Rafael falou o que eu chamo da ordem capital. O título do livro realmente tenta estressar como os economistas tendem a falar sobre capital como objeto, como dinheiro, como riqueza, como crescimento de PIB, mas fazendo isso eles escondem o que é mais importante, que é que o capital é baseado em relações sociais de produção e as principais relações de produção social que são a base do crescimento econômico como conhecemos hoje é o pagamento ao trabalho. Querendo dizer que a maioria das pessoas no mundo não tem alternativa para ganhar para viver além de vender a sua capacidade de trabalho em troca de um salário e esse salário tende a ser muito baixo a perda desse salário comparado com o que produzimos e por que isso? Um exemplo muito concreto pensando no que está acontecendo com essa ordem capital é representada pelos empregados do Google que se recusaram a trabalhar para construírem o sistema de nuvem que estão servindo o exército israelense esses engenheiros de software do Google sabem quando eles forem trabalhar eles têm que fazer o que é mandado que a corporação manda que eles façam e a opção que eles tiveram foi criticar e claro eles foram despedidos e também presos quando eles tentaram ocupar os escritórios então isso é muito emblemático do que o capital como uma relação social quer dizer desistir então uma agência que desiste do que a mais importante como nós produzimos recursos esta é a visão que o trabalho histórico nos permite alcançar dizer capitalismo longe de ser algo natural é na verdade bem frágil e eu acho que isso é uma mensagem empoderadora especialmente do lado esquerdo onde as pessoas estão resignadas a grandes problemas e o que a gente percebe é quanto esforço esforço constante está sendo colocado na ação pelas organizações sociais para proteger o capital e a ordem capital então esse é o objetivo para que a austeridade que o estado mantenha a maioria da população fraca e doce para proteger o sistema de alternativas evitar que essas alternativas apareçam então esta é outra lição importante que nós temos também do trabalho como história e a terceira lição importante é que nós precisamos tomar muito cuidado quando ouvimos falar sobre políticas fiscais e monetárias para conectá-las com as relações trabalhistas ou alguém não pode entender a gestão macroeconômica sem entender o impacto que as políticas fiscais e monetárias têm novamente na dimensão de classe que é tão constituída e fundacional para o crescimento econômico como conhecemos que é o acúmulo de capital então estas são estes são alguns pontos de reflexão e agora eu vou voltar a sua pergunta Rafael desculpe a gente não marcou o tempo quanto eu já falei quanto tempo a gente ainda tem tá bom tá bom ótimo já falei 20 minutos não, não, não eu já falei 20 minutos então eu tenho mais pelo menos uns 15 minutos 10 minutos tá bom vou ser rapidinho então então eu não quero lhes contar a história do livro porque eu espero que vocês tenham uma oportunidade de ler o meu livro mas realmente a história desse livro é dizer que nós não podemos reduzir a austeridade a a um ponto de virada ruim causada pelo novo liberalismo o que eu mostro é que a austeridade é constituída do capitalismo em si é uma parte do capitalismo e como eu já disse um pouco antes é por causa deste papel fundamental né o papel fundamental é de proteger a ordem capitalista então a austeridade não pode ser perdida e falar que é uma política ruim se o problema fosse apenas que nós temos pessoas fazedores de políticas que não são eficientes que são ruins essa leitura política de austeridade que muitas pessoas têm para nós é inútil nós temos que entender a austeridade pelo que ela é e novamente é um processo classista de manter a população calma para que a lógica da sociedade seja uma lógica que perpetue o acúmulo que beneficia uma minoridade uma minoria muito pequena então o que eu faço no meu trabalho é olhar para o que aconteceu depois da primeira guerra mundial então voltando para antes do momento neoliberalista e pensando na história o que é crucial e bem interessante não foi não foi estudado o suficiente em ver quão pouco tem sido dito com relação à austeridade nos anos 20 nós apontamos nossos dedos para a cumplicidade dos acadêmicos historiadores e economistas que nunca realmente querem estudar coisas que são problemáticas e mostrando realidade e verdade sobre o nosso sistema então pouco tem sido dito sobre o momento mais importante eu acredito para entender o capitalismo concreto e esse momento a resposta logo depois do que aconteceu logo depois da primeira guerra mundial como vocês vão ver no meu livro o ponto é que depois da guerra houve uma grande intervenção do Estado em gerenciar a economia durante a guerra politicalizando essa economia e desnaturalizando essa economia então é interessante ver concretamente como isso aconteceu e basicamente se aumentar essa percepção de que exploração não era algo natural e pessoal e sim que era mantido politicamente e isso se tornou óbvio quando os trabalhadores na Itália foram militarizados ou seja se eles não fossem trabalhar eles iam presos então essa politicalização da esfera econômica induz uma série de experiências muito interessantes para uma sociedade alternativa a primeira parte do livro reconstrui reconstrói essa crise existencial do capitalismo e essa é a verdadeira crise do capitalismo a crise do capitalismo não é baixo crescimento desemprego volatilidade não a crise é essa crise para nós como pessoas não para o capitalismo a crise para o capitalismo é quando as pessoas decidem que eles não querem participar mais eles querem algo diferente essa é a verdadeira crise do capitalismo que os economistas não falam sobre ela novamente porque pode mostrar a fragilidade da nossa ordem econômica então depois da primeira guerra mundial foi um momento de experimentos muito concretos que foram muito bem espalhados para tentativas reformistas de colocar as prioridades políticas do Estado do bem-estar do Estado para também o movimento do Conselho Radical dos Trabalhadores e o segundo capítulo mostra o incrível exemplo de António Gramsci e a Lordina no ovo e daí ficou claro que você só poderia mudar o mundo concretamente se você estivesse também acompanhado de ideias que foram emancipadas e que estavam nos emancipando e colocando o trabalhador novamente no centro dessa imagem como o principal produtor de valor então todas essas experiências eu não posso falar dos detalhes agora e tem muitas são muito interessantes eu aprendi muito olhando para tudo isso e nesse momento se vocês olharem para todos os jornais ninguém acredita que o capitalismo ia sobreviver naquela época e os jornais bourgeois estavam com muito medo então olhando para a reação a reação muito inteligente que estava sendo colocada globalmente focando em dois países eu foco em dois países na Itália e na Grã-Breté talvez eu fale um pouco mais sobre isso por quê? mas fundamentalmente globalmente a reação foi austeridade tecnocrática e eu foquei em duas conferências a primeira conferência internacional de Bruxelas em 1920 e também em 1922 e que esse código de austeridade foi claramente delineado a história aqui é daí olhar para como essa austeridade foi funcionou tanto na Itália como na Grã-Bretanha para preservar a ordem capital protegendo essa ordem capital e indo contra todas as alternativas que estavam aparecendo até aquele momento então eu acho que é importante para mim definir como eu entendo a austeridade daí a gente pode se conectar com o presente e daí nós vamos ter as perguntas e respostas então esse é o poder da história o poder da história se utilizar de uma maneira que tende a ser crítica você tenta usar pesquisa histórica é que você descobre como a maior parte do tempo nós damos conceitos que não nos dizem muito e são na verdade significam o objetivo é que eles nos distraiam do que realmente importa esse é um caso típico de austeridade se você olhar os debates públicos se eles discutem austeridade na maioria das vezes eles só racionalizam quando eles discutem isso é reduzido a austeridade é reduzida como cortes de orçamento e aumentos de impostos essa é a definição que você vai encontrar se você tentar saber mais sobre a austeridade essa definição é bem emblemática da lente dos economistas que gostam de olhar para o agregado o todo a unidade nacional escondendo o que realmente importa que não é a questão se o Estado gasta ou não e sim como o Estado gasta e a mesma coisa é que não importa o nível de imposto mas sim quem está sendo quem está pagando esse imposto e a dimensão de classe isso não é tão visto pelos economistas então a austeridade pensando depois da primeira guerra e também como acontece hoje é sobre cortar gastos sociais moradia educação transporte enquanto utilizando os recursos do Estado para subsidiar investimentos privados isso novamente não é uma política feita para o sistema pelo sistema porque ela aumenta essa compulsão vamos dizer econômica que nos força a participar como trabalhadores que recebem salário e ao mesmo tempo fornece um melhor ambiente para investimento lucrativo então isso foi muito brutal durante o governo do Mussolini e também o governo do Lula nós temos uma sensação clara de que nós estamos cortando gastos sociais mas eu acredito isso eu não sei se o Vicente sobre o Lula neste momento especificamente mas o que o Biden está fazendo ele está gastando muito dinheiro mas não para gastos sociais eles estão gastando muito dinheiro para tirar o risco dos gerentes de ativos para essa para tornar todo mundo essa questão mais verde o gás o gás natural também que está sendo enviado para a Europa depois que baniram a Rússia e é claro fornecendo demanda permanente para o complexo industrial militar que novamente está celebrando esses massacres então essa austeridade fiscal em termos de renda e gasto o Estado mudando tirando recursos das pessoas trabalhadoras a favor de alguns poucos selecionados então na questão de impostos infelizmente a austeridade é também a questão de impostos aumentar a quantidade de pessoas que podem pagar impostos o Mussolini foi aplaudido pela sua capacidade de aumentar a quantidade de trabalhadores que se podia taxar aumentar os impostos de consumo que são pagos por todos da mesma forma e é claro cortar os ganhos os impostos de ganhos capitais de também herança tudo isso que é para as pessoas mais ricas a gente consegue se relacionar porque a gente sabe que o sistema de impostos no Brasil é bem regressivo nos Estados Unidos eu acredito que ainda é mais agressivo esse tema de impostos porque tem tantas saídas legais que aqueles que vivem do capital que é menos de 1% da população nos Estados Unidos eles pagam menos impostos em termos absolutos com relação aos trabalhadores há mais de 30 corporações a Delta a Starbucks a Amazon a Netflix que tem pago zero dólares em imposto federal em 2019 e ainda hoje eu só tenho os dados de 2019 mas eu acredito que ainda é uma realidade hoje em dia isso é austeridade fiscal e isso foi muito potente tanto na Itália quanto na Grã-Bretanha depois da Primeira Guerra Mundial e em muitos outros países também a austeridade fiscal não opera sozinha ela opera também com a austeridade monetária são parceiros importantes e nós sabemos novamente que significa que as taxas de juros vão subir o que está acontecendo hoje em dia tanto no Brasil quanto na América e em vários outros lugares é bem compreensível se olharmos o que aconteceu na Grã-Bretanha nos anos 20 no momento em que os trabalhadores estavam ganhando muitas batalhas e estavam organizando para a autogestão no momento em que até o parlamento na Grã-Bretanha o berço do capitalismo que era a Grã-Bretanha esse império do Ocidente estava falando sobre a possibilidade de nacionalizar toda a coprodução e rodá-la com conselhos autogerenciados e daí as instituições tecnocráticas aumentaram as taxas de juros por mais ou menos subiram em 7 ou 8% e causaram uma virada na economia uma queda na economia se vocês olharem para os dados históricos que eu tenho aqui especialmente no capítulo 9 é bem impressionante ver a correlação entre aumento de taxas de juros e a virada a queda que aumentou muito o desemprego que também significou que teve uma participação menor e também vamos dizer esse acalmamento dos trabalhadores vamos dizer assim e isso foi um grande sucesso para a austeridade os custos de curto prazo dessa recessão todo mundo sabe disso quem lida com essa com essa questão é uma causa da do crescimento das taxas de juros então agora esse custo vamos dizer dessa queda é um custo baixo para esse ganho ainda maior que novamente estava protegendo a ordem capital e a importância da austeridade monetária reforçou a austeridade fiscal a trindade que eu sempre falo colabora e ela se colabora e se reenforça se você aumenta as taxas de juros é mais caro para o estado financiar serviços sociais e claro se você pensar nos serviços sociais aumentam ele melhora o equilíbrio de comércio e melhora o valor do dinheiro vamos então vemos essa correlação e daí nós temos a austeridade industrial que é a terceira perna dessa trindade que é o estado diretamente intervindo o que acontece poder por privatização em alta escala o Mussolini foi campeão nessas privatizações e desregulamentações de trabalho e também diretamente a opressão e a diminuição dos salários e é isso essa trindade ainda está operando hoje e eu diria que definitivamente na história nós vemos ondas de austeridade mas a austeridade nunca nos deixa novamente porque sem austeridade a racionalidade a lógica que nos governa seria exposta e as pessoas não iam querer participar não iam querer mais participar eu vou dizer mais duas coisas importantes mais tarde mas agora a gente pode abrir para perguntas e respostas se vocês quiserem mas eu acho que muita coisa vai surgir na conversa mesmo obrigada muito obrigado professora Clara muito disciplinada com o tempo muito bom bom agora a gente vai abrir então para uma rodada de perguntas acredito que devam ter algumas questões de fundo o Tomás acho que está com o microfone acho que temos algumas inscrições professora Roseli queria pedir também para o pessoal para quem não se conhece aqui no início uma primeira apresentação então o nome e a instituição é melhor se possível muito bem temos aqui então alguns inscritos professora Roseli oi Márcio está funcionando ok está funcionando está me ouvindo sim professora Clara um prazer em ver você aqui não li ainda o seu livro você diria que houve um alívio nessa austeridade durante a construção do estado de welfare da Europa na Europa em geral e no Reino Unido também e o que como você classificaria o estado de welfare na Itália em Georgia Meloni e na Inglaterra também obrigada muito bem então muito bem obrigado professora Roseli Márcio pode chegando até aí o microfone boa tarde meu nome é Márcio meu nome é Márcio eu conheci o livro da professora é um prazer uma honra estar aqui e agradecendo a todos que comoveram eu conheci o livro da professora pela entrevista que a professora deu ao Beno Altman do Opera Mundi achei excelente adquirir o livro inclusive peguei o autógrafo dele e hoje que é o autógrafo da senhora e olha o seu livro é tão revolucionário como o Jean Franco e todos os revolucionários é tão revolucionário pelo que está no livro e pelo que não está ao resgatar a origem da questão do Banco Central da independência do Banco Central da austeridade da dicotomia economia e política a professora foca na tragédia e ao focar na tragédia a professora denuncia a farsa que nós estamos vivendo a farsa lá a tragédia foi o Mussolini a repressão aos trabalhadores aos trabalhadores quebrando a assimetria capital trabalho pro capital eles foram massacrados enquanto na Alemanha acontecia a traição da social democracia que acabou no assassinato da Rosa Luxemburg e do Leibniz isso a revolução socialista na Rússia poderia ter sido ter tido outro rumo porque eles aguardavam a revolução na Europa e por causa desses motivos de outros mas esse fundamentalmente não aconteceu hoje hoje infelizmente nós temos outro um personagem como a professora citou na sua fala inicial que está de certa forma dando um certo aval a essa austeridade velha com roupas novas eu gostaria que a professora comentasse com mais detalhes o que está acontecendo com a esquerda porque tantas concessões o que aconteceu na Grécia o que está acontecendo aqui no Brasil agradeço muito obrigado muito parabéns viu tem muita coisa para dizer e muito obrigado pelas obrigada pelas perguntas são importantes deixa eu ver sim eu acho que o que aconteceu em 1920 realmente mostra a aliança bem próxima entre duas ideologias supostamente tão distintas e a gente vê como a austeridade atravessa os partidos e que em muitos momentos na verdade é a suposta esquerda que é mais determinante para implementar essa austeridade então eu acho que eu vou usar isso essa reflexão que você fez para discutir uma coisa um pouco mais ampla e depois eu volto nesses pontos a razão pela qual foi importante para mim comparar a Itália e a Grã-Bretanha eu podia ter escolhido qualquer outro país a austeridade estava presente em todos os lugares e também no império nos territórios colonizados eles foram impostos mas eu não foquei no sul do globo e também nem nos territórios colonizados não porque era menos importante ou menos presente lá mas porque era importante focar em como a austeridade impõe sacrifícios dentro do norte ou seja a farsa é que nenhum cidadão ganha no capitalismo e nem aqueles que vivem que viviam na parte mais prestigiosa da Europa como a Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos por isso que é tão importante porque o que a gente vê aqui é que a Itália e a Grã-Bretanha e a Inglaterra são bem estavam muito distantes naquele momento histórico a Inglaterra tinha uma democracia parlamentar burguesa e a Itália era um país dependente né um país muito dependente do investimento de capital estrangeiro então e também na pessoa do primeiro fascista na pessoa do Benito Mussolini então tudo isso acabou se tornando uma ideologia e uma nova forma da Inglaterra encarar a Itália e se você prestar atenção você vai ver que infelizmente as similaridades são inúmeras o objetivo de proteger a ordem do capital em ambos os países era exatamente a mesma os meios para atingir isso eram bastante semelhantes na Itália o Mussolini podia assassinar e colocar na cadeia diretamente a parte política opositora na Itália nós tínhamos os sindicatos de pessoas fora da lei então veja o Mussolini usava por exemplo as leis para suprimir o salário para diminuir o salário então mesmo fazendo isso algumas coisas sendo feitas de uma forma sutil eles eram substancialmente muito semelhantes por exemplo na Inglaterra a instituição tecnocrática do Banco Central é quem tinha o poder e quem oferecia as taxas de juros da macroeconomia então o que a gente vê aqui é que a similaridade desses dois contextos era muito grande e a gente vê também o suporte direto para o Mussolini para o estabelecimento liberal isso é uma outra coisa que eu mostro no livro eu mostro no livro como os liberais menos suspeitos aplaudiam o Mussolini pela capacidade que ele teve de estabilizar a economia e criar paz industrial então talvez você pode ler até essa citação do Montague Norman que eu tenho aqui no livro mesmo Montague Norman o presidente do Banco da Inglaterra que expressou cautela com o fato de que sob o fascismo qualquer coisa relativa à alteridade foi eliminada e a oposição sob qualquer aspecto foi destruída no mesmo fôlego esse estado de coisas é pertinente no presente e pode propiciar por hora a administração mais adequada para a Itália ele continuou o fascismo certamente trouxe ordem ao caos nos últimos anos algo desse tipo era sem dúvida necessário para que o pêndulo não oscilasse muito amplamente em outra direção o Dutti era o homem certo em um momento crítico então na verdade esse arquivo que é uma prova do Banco da Inglaterra que eu achei nos arquivos do Tesouro você vê que isso foi escrito pelo Montago Norman para o Jack Morgan Chase que ainda é o Chase ainda é o banco mais importante dos Estados Unidos e ele escreveu isso naquele tempo apoiando o governo do Mussolini isso é a realização clara de que o país mesmo um país revolucionário como a Itália a solução era um homem forte para implementar a autoridade e a gente sabe que a história do capitalismo está cheia de outros exemplos onde os liberais apoiam governos autoritários e uma forma de bater a oposição é uma pré-condição de impor a ordem econômica e o capítulo 10 do meu livro fala um pouco disso fala de outros casos então isso é que é importante é que a gente se a gente vê que a gente conecta a austeridade como sendo um elemento cardinal para a acumulação de capital e a gente vê como o capitalismo é totalmente incompatível com qualquer forma de democracia e mesmo na democracia eleitoral ou seja uma forma muito superficial de sentido de democracia ainda atrai a elite que governa os nossos países então a tendência é desmocratizar o espaço econômico para colocar um banco central independente como forma de como a forma britânica de fazer a mesma coisa que o Mussolini estava fazendo no país dele ou seja eu estudei os experts que estavam exportando o conceito dos bancos centrais no mundo todo e é muito interessante que o Anthony Amaya que é um dos experts que eu estudei ele era o controlador das finanças e ele era o também o conselheiro direto do ministro das finanças da economia ou seja também ele também estimulou que era necessário ter um banco central independente no começo dos anos 30 então o economista do tesouro diz que um banco central nunca tem que explicar nunca se arrepender e nunca pedir desculpas então isso deixa muito claro como a luta por classes estava tentando ser escondida nesses modelos econômicos e que está sempre lá por trás da mente deles quando eles quando eles discutem as políticas monetárias e as instituições que precisam implementar essas políticas austeras voltando a pergunta sobre hoje ambas as perguntas que foram feitas sobre os dias de hoje eu acho que a questão é nos Estados Unidos com o Biden no poder eu acho que o Lula é mais esquerda do que o Biden então não me entendam mal mas com o Biden no poder a principal preocupação das instituições econômicas era o fato de que depois da Covid os trabalhadores decidiram não voltar mais para o trabalho então o que nós vimos de uma forma bem sutil o mesmo padrão que era muito mais forte antes da primeira guerra mundial mas basicamente a intervenção política do Estado de dar um pouco de dinheiro para as pessoas durante o Covid as pessoas receberam um pouco de dinheiro para não ir trabalhar e sobreviver e aí a imaginação política a imaginação veio bom se eu posso receber dinheiro sem ser explorado por que eu preciso ir lá trabalhar e ser explorado eu posso fazer com que o governo me dê o que é meu de direito então tem um número enorme de pessoas que pediram demissão 5 milhões de pessoas 30% das pessoas dos trabalhadores americanos pediram demissão por conta própria nessa época e o que John Paul falou bem claramente é que o problema é que o mercado de trabalho estava muito aquecido ou seja mercados de trabalho aquecidos significam que os salários estão subindo as pessoas não estão participando do mercado de trabalho e isso é um problema fundamental não só para a estabilidade monetária mas também para a acumulação de capital nesse sentido então isso acontece em todos os outros lugares do mundo isso vai se espalhar por todos os lugares do mundo e aí os bancos centrais tiveram que seguir então é muito importante que mais uma vez o que a gente vê é que não importa quem está no poder quando tem a ver com garantir que a relação de classe é estável essa é a prioridade Meloni e o governo britânico são exemplos excelentes disso né da mesma coisa então Georgia e Meloni foi eles votaram na Georgia porque eles acharam que a Georgia ia ser crítica da austeridade da União Europeia e no momento que ela assumiu ela pegou os caras do Bocconi e colocaram no governo para garantir a segurança do mercado para continuar com o governo tecnocrático e ela começou a vender todos os ativos todos os bens públicos né então como eu estava falando para ele eles privatizaram uma rede telefônica para um um ativo americano americano muito forte esse mês ela eliminou tipo uma coisa que eles tinham que era como se fosse o Bolsa Família ou seja tinha já pouco dinheiro indo para os pobres e ela cortou isso com uma mensagem de texto ela mandou uma mensagem de texto dizendo olha desculpe vocês não vão receber com essa retórica de que as pessoas eram pessoas preguiçosas que não mereciam receber isso então claro o governo britânico também fez isso e eu acho que o governo Labour né da Grã-Bretanha não vai fazer muitas mudanças disso o último ponto sobre o Lula hoje eu realmente acho do fundo do meu coração que ou o lado esquerdo é corajoso o suficiente para dizer que essa é uma batalha de princípios nós entendemos que a lógica dos mercados é incompatível fundamentalmente com redistribuição social e nós decidimos optar por prioridades que são prioridades humanas ou eu acho que a população vai ficar cada vez mais radicalizada do lado direito então a única possibilidade para a esquerda de ter um consenso é tentar evitar caindo na armadilha cair na armadilha de agradar os investidores privados especialmente os investidores privados estrangeiros a única maneira de agradá-los é a austeridade mas as pessoas já estão bem cansadas e eu acho que isso já está bem claro então há muito espaço hoje para nós para realmente expor a farsa e usar essa linguagem diferente para unir as pessoas ninguém suporta a austeridade e por isso tem que democratizar decisões econômicas que as pessoas espertas sabem que as pessoas não vão concordar com isso isso já ficou claro no meu livro podemos fazer mais uma rodada temos o professor Ângelo e depois o Matheus temos mais algum inscrito aqui Miratã e o Daniel Bom, Carla Bom, eu quero propor uma ampliação da própria abrangência desse conceito de austeridade estão ouvindo melhor? Bom, é certo que ele é injusto porque potencializa a acumulação de capital a distribuição desse capital e é certo também que é um antedemocrático porque ele desarticula as formas de luta dos trabalhadores exatamente contra essa acumulação mas eu penso que tem uma dimensão que é importante que a gente debata que diz respeito à hegemonia as ideias força que movem a sociedade e ideias essas que penetram em todo o tecido social ele é um fenômeno socialmente integral nesse sentido né e na transição que nós vivemos ele é socialmente integral de uma forma bastante complexa e perigosa porque nós vivemos sob a hegemonia geral do pensamento pró-austeridade inclusive no campo da esquerda há muita colonização nesse sentido né e esta desigualdade intrínseca da austeridade ela ela está provocando a exclusão de massas enormes não diria só da vida econômica mas da vida civilizada e a sua hegemonia provoca um efeito dialeticamente interessante como observação mas deletério como processo político social que é tornar as massas passíveis de serem capturadas ideologicamente pelo fascismo que é isso que a gente vive hoje então é nesse campo que nós disputamos o rumo da transição transição incerta mas o que é certo é que nós estamos em desvantagem na luta ideológica tá e acho que que o que a gente faz aqui hoje é o que você fez com o seu livro isso tem que ser uma luta que estruture uma sociedade civil que projete um futuro mais generoso de incorporação dessas massas evidentemente combatendo os efeitos da austeridade e a própria austeridade né porque o risco é enorme já visto o que aconteceu na Itália o que quase aconteceu na França o que quase aconteceu no Brasil nós não temos garantia nenhuma de que isso não volte a nos ameaçar tá então é essa reflexão que eu proponho na verdade são duas não são duas perguntas o cara são alô essa questão antiga 1850 is it okay if I just answer briefly his question because it's very important otherwise I worry about forgetting parts of my answer thank you yes this is really the incredible success of austerity really the emblem of the success of austerity is the capacity to reinforce its presence a sua presença exatamente pelo que você falou se a austeridade serve para nos tornar mais dóceis precários e esvaziar nos de alternativas para o fato básico material de que não temos tempo para falar com as pessoas se tivermos que passar a maioria do nosso tempo entendendo como sobreviver para chegar no fim do mês os Estados Unidos são um ótimo exemplo de 65% dos trabalhadores americanos vivem de pagamento a pagamento ou seja se eles tiverem uma pequena emergência eles acabam tendo um problema grande financeiro então se vocês virem que os alunos em si têm que pagar para a faculdade que são mais de 50 mil por ano só para entrar na educação e se os alunos têm dívidas desde cedo vocês veem que não há espaço falando fisicamente para realmente refletir nas alternativas então isso é realmente interessante como esse sucesso é expressado no aumento dessa direita que é xenofóbica né a perda de classe do conceito de classe a individualização e o antagonismo por aqueles que são ainda mais fracos na sociedade especialmente os imigrantes né no momento então definitivamente é o caso de que o padrão é o que no meu livro eu mostro como a austeridade foi usada né quando os trabalhadores tinham força isso também aconteceu nos anos 70 e acontece novamente hoje em dia com um pequeno aumento da força dos trabalhadores nos Estados Unidos também no Brasil vocês tiveram um fenômeno parecido né de muitas pessoas pedindo demissão e nós tivemos vários milhões de pessoas desistindo do mercado de trabalho mundialmente e também tivemos um mercado de trabalho aquecido então mesmo nesse momento em que eles têm maior poder de barganha são resolvidos com austeridade que cria condições para o aumento de mais fascismo ainda então o que o Ângelo estava mostrando é muito importante porque eles podem ganhar até materialmente né mas em termos de ideologia a narrativa deles é fundamentalmente baseada em esconder o que realmente está acontecendo então se você tiver uma uma hegemonia hegemonia dominante né todas as hegemonias pelo Ryder era baseada em esconder coisas e fazer com que as pessoas acreditem qual que é o interesse que o que é o interesse de todos de poucos é o interesse de todos se vocês pensarem esconder o que realmente está acontecendo é uma estratégia que poderia ser facilmente contra equilibrada pelos esforços de mostrar o que realmente está acontecendo e isso eu acho que é algo que nós temos que focar nossa energia toda nossa energia nisso porque a inteligência de desenvolver a economia como uma ciência última coisa que eu quero dizer a economia como uma ciência como nós conhecemos hoje o paradigma de economia neoclássica emergiu no momento que estava claro para aqueles que estavam no poder que a teoria de trabalho de valor e aquela análise marxista ricardiana era bem perigosa em como ela capturava os trabalhadores e as pessoas numa realização básica de que as pessoas estavam elas mesmo vivendo essa é a base os trabalhadores sabendo sabem como o mundo trabalha muito melhor do que os tecnocratas que estão no poder porque eles sentem no dia todo a violência na própria pele quando eles vão trabalhar quando eles veem os princípios governando a sociedade eles não correspondem aos seus objetivos humanos então os trabalhadores sabem disso mas esse esforço todo tem sido para construir esse senso comum contraditório como o Grant chamou pelo qual as pessoas sentem a realidade mas lhes dizem que a realidade não é aquela e a economia como uma disciplina como eu falei no meu livro é um grande tema do livro é na verdade sobre como a economia como economia pura nasceu para opor a economia política que era de uma certa maneira estava emancipando as mentes dos trabalhadores e os corpos também então isso é realmente interessante como você vê essa operação constante da austeridade construindo consenso e o papel da economia neoclássica infelizmente essa economia que todos os alunos aprendem nos Estados Unidos a gente aprende até na faculdade no colegial você já aprende os princípios da economia neoclássica economia neoclássica é baseada em eliminar o trabalhador substituir o trabalhador com o investidor eliminando classes substituindo as classes com indivíduos e eliminar conflitos substituindo o conflito com a harmonia esse é um movimento inteligente mas novamente para o quão sofisticado essa pré-ideia de a ciência do rigor que a matemática serve e como essa história de como a matematização surgiu isso claro está no meu livro mas isso na verdade é muito fraco porque continua escondendo o que as pessoas sabem que a verdade é o que eles veem então eu acho que isso é muito importante que nós tenhamos que ganhar força e entender que o esforço coletivo de parte do aparato do governo bourgeois nos mantém cegos confusos e isso é bem isso expõe claramente a razão porque as pessoas gostam de ler isso eu estou dizendo coisas óbvias não estou inventando nada teoreticamente eu estou apenas mostrando historicamente mostrando pela história elas podem fazer repetidamente eu peguei um exemplo pequenas elas podem mostrar aqui nos Estados Unidos 10 anos atrás 20 anos atrás não é o template exato a trinidade pode ser usada de maneira diferente mas a substância existe então isso é o ponto há muito espaço para exposição séria de como os poderes são mantidos e como é uma farsa como você colocou muito bem muito bem a última turn sim ok a verdade é um pouco de provocação clara você disse que não trouxe novidade de qualquer maneira água mole em pedra dura tanto bate até que fura água mole em pedra dura tanto bate até que fura ou seja você levanta no livro eu não li o livro vi sua entrevista na ópera Munde e comprei aqui para lê-lo com atenção mas de certa forma explora elementos que dão ajuda as pessoas a pensarem ligando com a questão levantada pelo nosso colega aqui atrás a questão central do porquê há uma captura não só dos economistas da chamada esquerda global inclusive no Brasil é porque desapareceu uma expectativa da possibilidade de mudança do mundo na minha opinião veja em 1850 estava iniciando a falar no Reino Unido na Inglaterra um indivíduo chamado Edwin Chadwick muito famoso porque ele foi o principal que concebeu o sistema de saúde da Inglaterra naquela época e ele foi nomeado por uma comissão parlamentar e do governo para estudar porque as pessoas eram pobres e ficavam doentes e a hipótese da encomenda feita a ele é que as pessoas eram assim porque elas eram preguiçosas está escrito isso no relatório dele e ele estuda e faz um relatório contundente que as pessoas eles eram pobres e ficavam doentes porque eles as condições de moradia dele de trabalho dele de vida eram muito mal e que levava a pobreza a doença e não porque eles eram preguiçosos esse relatório quando foi enviado a comissão o parlamento não aceita porque ele recomenda gastos com habitação água limpa e saneamento e o parlamento não aceita e descreve assim isso poderá gerar gasto público e afrontar as pessoas que tem dinheiro na Inglaterra esse é o resultado se vocês procurarem Edwin Chadwick condições de vida dos trabalhadores na Inglaterra vocês vão achar um resuminho disso que eu estou falando esse indivíduo depois cometeu o erro que ele desconsiderou o descobridor da cólera que era o John Snow que naquela época se acreditava que as doenças se transmitiam por miasmas e a cólera se transmite pela contaminação da água da comida etc mas enfim o seu o seu instigante trabalho na minha opinião leva em conta assim nós na virada do século você citou Gramsci aqui o Ordem Novo etc a polêmica dele com o Bordiga mas havia uma esperança fundada principalmente nas primeiras teoria marxista na Associação Internacional dos Trabalhadores da necessidade das contradições entre capital e trabalho da possibilidade de mudar o mundo e o mundo mudou em 1917 com a Revolução Russa claro com a ascensão concomitante quase pouco depois do nazismo e do fascismo mas mudou tanto é que nos países todos se formaram associações de trabalhadores partidos comunistas no mundo inteiro inclusive aqui no Brasil em março de 1922 e lá na Itália acho que foi em 18 17 por aí e isso e essa porque tinha uma ideia se acreditava na ideia nessa concepção na teoria havia uma teoria política e de análise do desenvolvimento do capitalismo e que aquilo ganhou mentes e corações e se reforçou com o resultado da Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial seguiu-se a ela a luta anticolonial os países africanos vários países revolução chinesa ou seja depois teve cubana superação do vietnã ou seja havia um reforço era possível mudar o mundo isso deixou de existir quando ruiu o bloco socialista com todos os problemas que ele tinha claro ruiu porque tinha problema evidentemente se não tivesse problema não teria ruído não teria deixado de existir mas ao a sua ruína não foi até agora o movimento progressista anticapitalista não conseguiu reunir esforços intelectuais o seu é um deles que dão argumentos para os movimentos terem uma teoria e força de argumentação para convencer massas da sociedade do povo e da intelectualidade para um outro projeto de mudanças tem a China com um projeto do capitalismo com característica chinesa socialismo com característica chinesa com um misto de coisa e caminha mas há um problema de fundo inclusive aqueles uma parte da esquerda que se dizia a esquerda ou não crítica do chamado socialismo real mas ela batia no socialismo real e procurava uma alternativa com a queda do socialismo real ela também foi sugada e ficou sem alternativa de disputa então nós ficamos numa situação difícil o seu livro vem com desculpe mais eu acho que ele é instigante porque faz parte do tijolo de construção de alternativas que nós precisamos sim 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 não não eu me ouço eu havia combinado com a professora Clara um horário das 4h30 a gente pode estender mais para alguns 10 minutos para mais duas perguntas pode ser não não oi perguntas breves agora tem perguntas né tá nesses finalmentes então Matheus Silvia mantém a sua inscrição e o Sorrentino também né então perguntas diretas então por gentileza só para a gente conseguir respeitar o tempo né ainda teremos ainda um breve autógrafo então seria se puderem respeitar muito obrigado Oi Clara sou o Matheus sou aluno da pós-graduação aqui na FESP sou da Cátedra Celso Furtado também e sendo bem objetivo acho que minha pergunta conversa bastante com a última como que você localiza o sistema chinês o processo chinês histórico recente dentro dessa ordem do capital se seria uma alternativa à austeridade tendo em conta não tanto o crescimento econômico a presença do Estado que foi alguma coisa que você comentou mas os dados políticos um lugar que não existe Banco Central Independente um lugar que hoje é o país que mais tem greves de trabalhadores no mundo denotando de alguma forma uma postura de ofensiva política dos trabalhadores então em síntese é isso a China ela se apresenta como uma alternativa ao sistema de austeridade e como a austeridade é a essência da ordem do capital seria também uma alternativa à ordem do capital? Opa estão me ouvindo? Eu tenho que levantar mesmo? Ah, que droga Bom, boa tarde sou o Daniel trabalho aqui no Espaço Cultural da FESP eu queria também continuar aqui com relação ao Matheus mas antes falando que a ordem do império obviamente está comemorando a cada bomba que cai em Gaza se estoura um champanhe na casa dos capitalistas e o capital ocidental hegemônico ele é um empreendimento genocida desde o início só a gente analisar o que aconteceu em Armênia o que aconteceu nos regimes de apartheid espalhados pelo mundo o que acontece em Gaza em Congo hoje e a minha pergunta vai nessa direção do Matheus pensando no bloco chinês mas também querendo saber a tua opinião com relação à economia islâmica que é uma economia que se fundamenta não nos juros mas a partir de investimento na produção e como isso se relaciona com a austeridade e essas questões obrigado boa tarde meu nome é Silvia Portela faço parte do conselho aqui da fundação e muito interessante a sua apresentação pretendo adquirir o livro eu queria só comentar uma breve questão a questão da austeridade como através dessa política o capital vai se apropriando do Estado para transformá-lo em um instrumento ou de contenção ou de maior crescimento do lucro queria dar um exemplo muito rápido que é a privatização da empresa de água e saneamento de São Paulo São Paulo o maior município que tem um dos maiores da América Latina e uma empresa de águas que é lucrativa produtiva está sendo privatizada por um preço baixíssimo e sem nenhuma contestação então isso vai transformar o que? além de você reduzir as condições de vida das pessoas vai aumentar o lucro porque os principais acionistas da empresa que está privatizando a Sabesp são fundos investimentos internacionais então essa é a primeira questão a segunda que eu queria mencionar é como esse processo acabou esvaziando ou inviabilizando a política a gente vê agora a eleição da Venezuela que independente do conceito que eu tenha do governo Maduro ou não a mim me dá a impressão que é um governo na verdade a gente tem que entender como é que chegou a crise na Venezuela chegou a partir do bloqueio feito pelo mundo capitalista etc e como hoje o que é mais impressionante uma versão sem fundamento e unilateral ganhou toda a imprensa mundial para de saída dizer que a eleição foi fraude eu não vou dizer que não teve nenhum problema não tenho como mas eu não posso acreditar numa versão que só tem um lado isso é um absurdo então como a questão da ideologia que foi mencionada pelo Ângelo está resultando desse processo ou seja está emburrecendo o mundo e tornando a imprensa um instrumento muito forte de ideologização tá? Obrigado Boa tarde eu sou o Valde Sorrentino estou presidindo da Fundação Maurício Grabois que é ligada ao Partido Comunista do Brasil muito prazer é claro eu li o atentamento do livro e acho que ele ilumina aspectos assim de forma muito original a história política do século a história da economia política no século eu acho que sobretudo ficou uma arma de combate nas mãos de todos nós o sentido da austeridade a minha pergunta é uma dúvida apenas um esclarecimento que vai na linha do que a professora Roseli levantou porque eu concordo com as teses em particular da problemática da separação entre a economia e política no entanto eu pergunto assim no caso do estado de bem-estar social na Europa eu não entendi bem a sua resposta mas eu queria estender para uma experiência histórica que a experiência latino-americana de diferentes caminhos que foi a experiência do nacional desenvolvimentismo que ocupou a segunda metade do século no caso brasileiro a partir de 1930 e a pergunta é o seu juízo sobre o keynesianismo não foi muito absoluto no sentido que o keynesianismo também se transformou numa arma no sentido do desenvolvimento pode-se dizer que naquele período se separou política e desenvolvimento porque isso é contraintuitivo para mim que vivo no Brasil em certo sentido embora sob a ordem capitalista é uma pergunta mesmo é uma curiosidade que eu tenho se é que você entendeu a extensão do seu estudo se leva em conta a situação dos países dependentes como é o nosso caso sobre isso professor Akkad sobre isso agora sim tantas perguntas inspiradoras e inteligentes e observações muito obrigada já falando com o público brasileiro e a experiência desses dois dias eu posso dizer que tem muito mais esperança para que as coisas mudem no país de vocês com relação aos países que eu moro e nos Estados Unidos eu acho que tem muito potencial e eu realmente espero que ele que ele vá ser canalizado e o livro é só uma contribuição na verdade realmente o que eu acho que é mais importante é absolutamente desmembrar destruir essa retórica é insuportável ouvir os liberais discutirem a Venezuela como um caso de ditatorial e de corrupção só um parlamento que convida um criminoso que deveria estar na cadeia e aplaude ele e que esconde as mortes na Palestina de serem divulgadas pode falar isso então se vocês olharem esse vazio esse buraco do governo nos Estados Unidos é inacreditável se você falar com as pessoas que tem poder eles sabem que os parlamentaristas passaram cinco horas do dia deles e eu não estou exagerando eles passam cinco horas do dia quando eles são eleitos fazendo levantando fundos para a próxima campanha eles nem atendem o telefone eles só atendem o telefone dos grandes grupos de propriedade que estão lá promovendo mais austeridade que estão lá só para satisfazer a demanda deles então a lógica de curto prazo é que a lógica que mata ela é expressa pela máquina americana então para mim nós estamos num momento onde não existe expressão mais óbvia de que a narrativa dominante não se sustenta nós temos catástrofes climáticas acontecendo genocídio mortes aumentando e tudo isso e tudo isso vendendo os ativos para aumentar o custo de vida da própria população ou seja como você deu o exemplo da água então é inacreditável para mim que a esquerda não consiga realmente se reunir e expor a barbaridade do liberalismo o caminho que é mais bárbaro isso ainda é mais bárbaro do que a direita política e eu acho que isso tem a ver eu acho que talvez a solução seja falar com as pessoas todo mundo com quem eu falei concorda com essa narrativa e é isso que a gente precisa fazer a gente precisa trabalhar em cima disso eu acredito e não voltando rapidamente sobre os BRICS absolutamente eu acho que o Brasil está numa condição histórica e econômica de fazer algo diferente muito mais do que muitos outros países eu acho que nós sabemos que tem uma certa uma grande demanda em Bangladesh no Cana no Quênia em vários lugares mas a dependência deles do investimento internacional é enorme e isso é diferente aqui no Brasil então a gente precisa de uma mobilização de todos esses movimentos vocês sabem mais do que da parte de reciclagem até as pessoas sem teto até os trabalhadores sem terra até os trabalhadores ecológicos vocês têm uma variedade enorme de mobilizações diferentes que têm muita força e são conectadas o suficiente com o governo para pressionar o governo com relação a novos princípios isso hoje em dia é uma raridade aqui no Brasil nós temos indústrias de 55 mil indústrias autogerenciadas nos Estados Unidos não tem nenhuma isso sem falar sobre a produção de agricultura as ocupações então eu diria que a ordem do capital em todos os lugares mas especialmente no Brasil está sempre pontuada por uma série de alternativas e com relação a sua pergunta eu responderia dizendo que eu acho que a esquerda internalizou o conceito do final da história de uma forma que é muito autodestrutiva é claro que a União Soviética por exemplo quando existia a União Soviética tinha muito mais hegemonia do que com relação aos Estados Unidos mas tudo isso sempre existiu no capitalismo e por isso que a austeridade é tão crucial eu diria que é muito importante para instituições acadêmicas como essa e é isso que a gente tenta fazer na periferia do centro de Oklahoma que é uma área bem deprimente a gente é muito importante para instituições acadêmicas como esta tentar de todas as formas possíveis abrir essas pontes com os cidadãos e nós temos obrigação de fazer isso para que as pessoas tenham consciência de que existem alternativas e que a gente pode reforçá-las porque por exemplo se o Lula decidir nos últimos dois anos dele de priorizar não a confiança dos investidores mas energizar os sistemas que já existem e que estão lutando por princípios pós-capitalistas para que eles governem as nossas condições materiais e deixar os outros vai ser uma realização incrível já e que vai dar a ele ainda mais apoio para as próximas eleições então é isso que nós temos a responsabilidade de fazer de canalizar de uma forma ou de outra e eu queria concluir sobre a China eu vou pedir desculpas porque eu não sei muito sobre as alternativas islâmicas e eu acho que essa é a realidade de ignorância especialmente como economista e eu acho que eu sou a economista menos ignorante porque eu faço trabalho com a história mas a ignorância é enorme e a realidade é que os líderes intelectuais e os economistas são ignorantes são muito ignorantes e isso é inaceitável precisa haver muitos estudos sobre as alternativas no Brasil no Oriente Médio na China também e o que eu sei é através dos estudos de minha colega Lin Chen que é professora ela é chinesa e tem estudado economia chinesa por muitos anos e ela critica muito o fato de que as relações de salário são o pilar principal da economia chinesa na visão dela ainda está muito parado de acordo com a ordem do capital então ainda está faltando a extrair valor em as políticas chinesas especificamente nos últimos 30 anos desde que eles abriram um pouco mais é claro que a austeridade está presente e é parte da forma com a qual a China avançou é claro é muito mais complexo do que isso mas eu acho que é importante estudar também mais uma coisa que é importante estudar é destrói alternativas que já são fortes e a gente tem um exemplo por exemplo da ANP no final dos anos 20 é um bom exemplo eles decidiram existir e não desafiar a concorrência global e apostaram na produtividade no crescimento e esse foi o momento quando a austeridade foi muito imposta na União Soviética e que as relações não foram mais disputadas como um fundamento então nós temos ainda que olhar para a austeridade como uma forma de criticar de analisar de uma forma crítica as fraquezas e os pontos fortes que aconteceram ao longo da história eu vou fechar com a pergunta importante aqui que eu fico muito feliz quando esse tema vem à tona porque o meu próximo projeto de pesquisa o meu próximo livro vai realmente ser sobre o quinzenesma e a era dourada do capitalismo e o momento pós-segunda guerra mundial e por que é importante politicamente e é importante porque tem muita energia muita energia foi perdida nos partidos de esquerda ao se iludirem de que uma forma humana e virtuosa de capitalismo é possível é viável e o jeito que essa ilusão foi desenvolvida é realmente idealizando a era dourada ou seja por isso que foi isso é muito problemático e eu acho que ainda não teve muita pesquisa nessa área para expor e é isso que eu vou tentar fazer o quanto a austeridade sempre esteve presente mesmo naqueles países mais privilegiados mais sortudos que conseguiram diminuir a desigualdade em algum momento tem países que ainda estimulam a austeridade e o militarismo em todos os lugares do mundo eles ainda são dominados pela austeridade se vocês olharem as medidas dos 15 nos Estados Unidos entre os 50 e os 60 sempre teve a ver com rigor fiscal com a única política mais expansiva que eles fizeram foi uma atribuição fiscal mais positiva mas isso é claro que a ameaça da inflação também foi a desculpa que eles usaram para também limitar sempre a possibilidade de maior distribuição mas eu acho eu também acho isso é importante pela questão para a pergunta do welfare que existe um estado de welfare e esse estado esse estado social eu acho que a história pode nos ajudar a fortalecer esses pontos porque eu falo que é incompatível por muitas razões mas eu vou mencionar duas para finalizar uma razão e a mais importante eu acho é que o que aconteceu um pouco depois da guerra o que eu mostro no capítulo 2 do meu livro que é que o reformismo não acalma os trabalhadores tanto os trabalhadores quanto as pessoas ganham poder material e eles têm mais espaço para pensar de uma maneira com mais imaginação e mais democracia então o ponto da Rosa Luxemburgo que a reforma leva à revolução e não contra a revolução eu acho que é muito importante e é uma lição que muitos marxistas esqueceram que nos dizem que a teoria de aceleração se você manter as pessoas pobres aí que elas vão se ligar não quando as pessoas são pobres vocês veem o que elas fazem elas odeiam outros pobres eles são reduzidos a condições inumanas é a reforma no senso de redistribuição social que vai trazer uma reforma que vai fortalecer as necessidades que eles têm isso é incompatível com o sistema baseado em investimento privado há um risco de radicalização que é o que aconteceu nos anos 70 a radicalização o problema principal foi a crise existencial nos anos 70 a radicalização dos trabalhadores que é o limite do quinzenismo então isso é político mas a política e a economia andam de mãos dadas e outra questão também que nós temos que mencionar é claro o fato de que a inflação é um problema para o capitalismo e nós sabemos que assim que aumenta o salário dos trabalhadores os capitalistas reagem jogando esse custo nos consumidores e aumentam preços e isso não é determinista bem político mas isso que acontece no capitalismo ou seja a inflação é na verdade a reação política a condições melhores de trabalho e maior poder de consumidor e a mesma coisa para trocas que é essa questão então sempre o Wallace falou muito bem é ótimo as pessoas têm mais dinheiro as pessoas compram mais mas isso está aumentando as importações de compras bem pequenas abaixo de 50 dólares isso é ótimo mas a nossa taxa de câmbio vai ajudar bem mas está arriscando pondo em risco o equilíbrio de comércio então eu acho que o objetivo do meu livro como eu digo que é consuma menos e produz a mais consuma menos e produz a mais é um modelo um lema permanente também no período de 15 anos daí a gente pode pensar na questão da sociedade no fordeísmo consumir menos produzir mais é o destino da maioria do planeta e a catástrofe climática ainda piora isso então é muito importante parar de nos enganarmos que apenas o capitalismo é uma possibilidade histórica nunca foi e nunca será vamos virar a página e pensar no novo tá muito obrigado quando eu começo Alon agora sim acho que o microfone é contra mim professora Clara muito obrigado pela tua fala emocionante empolgante polêmica nos ajuda a provocar e pensar eu acho que é muito rico a tua presença aqui e nos deixa mais curioso pra saber sobre essa nova pesquisa que com certeza você já está convidada pra vir pra cá pra discutir conosco porque de fato é um tema muito interessante mas nós encerramos por aqui a nossa atividade agradecemos a todos que participaram tanto aqui no nosso auditório quanto pelas transmissões online eu acho que é isso então nos vemos em breve tchau 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 tchau